Olá, bom dia, bem-vindos ao canal Cristal Sol Lua e Estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Nós estamos aí firmes numa campanha de 21 dias pela prosperidade, pela harmonia no lar, financeira, amor, enfim, tudo aquilo que abrange a prosperidade, né? Eu desejo a cada um de vocês hoje a carta 34, todos sabem o que significa a carta 34, a prosperidade própria, a carta dos peixes, o amor profundo, as emoções, mas também a estabilidade financeira, né? Eu quero deixar aqui hoje um grande beijo para o meu querido cigano do amor, Márcio Bens, bem-vindo ao meu canal, eu sei que daqui a pouco você está aí vendo o meu vídeo, comentando, e eu te agradeço imensamente. Também quero deixar um grande beijo para a Cris do Café com Ciganos, pessoa maravilhosa com suas tiragens, e é o teste das cartas de Maria Padilha, que todo mundo sabe que eu sou a padileta e número um preferida daquele canal. Oh, que convencida! Eu posso, eu sou, hum, é assim que tem que ser, empoderadíssima. Até a família toda do Tércio são meus fãs, até aqueles lindos, o Milo e todos os cachorrinhos tão lindos que têm seu Instagram, me conhecem, né? Conhecem a minha voz. Dizem as más línguas, que quando o Tércio coloca lá numa televisão bem grande, ele liga o telefone dele na televisão bem grande da sala, assim, de frente para o mar, e escuta o vídeo da Cristal, alguém me contou que os cachorrinhos todos deitam assim. Assistindo a Cristal. Todo mundo apaixonado pela Cristal. A mãe do Tércio é minha fã número um, para vocês verem. Por isso que eu sou a padileta e número um. Passe por lá, deixe meu cheiro para o Tércio, tá? Olha só, hoje nós vamos perguntar ao Baralho Cigano que fale para nós de como será a próxima semana no amor. Hum, que delícia! Eu amo esse vídeo porque esse vídeo sempre me dá perspectiva e todos os dias eu volto lá e olho ele, né? Eu todos os dias revejo esse vídeo para ver se está se cumprindo aquilo. Ai, meu Deus, eu fico na expectativa. Eu amo tiragem semanal. Amo, de verdade. Hoje, eu estou aqui. Nós vamos fazer a nossa exercício, né? De lei de atração, onde nós atraímos tudo aquilo que nos pertence. Bora lá? Depois a gente vai fazer os 21 dias pela riqueza da Cigana do Ouro, né? A gente está... Eu tenho colocado, não em todos, mas em vários vídeos, eu coloco o link de um vídeo anterior, onde eu falo do banho da Cigana do Ouro. Onde eu falo de vários banhos e eu ensino o banho da Cigana do Ouro, que agora é bem propício a ser feito. Porque, afinal, a força da oração, a tua fé, o banho. E aí, de repente, algum propósito que faça que a própria Cigana, meu bem, ninguém te segura. Vem comigo. Baixar a câmera. Vamos ao exercício da lei da atração. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha maior realização em todos os níveis. Eu mereço. Eu posso ter. Eu quero doar a mim mesma o melhor de mim. Viver e ser guiada pelo meu Deus interno. Aquele Deus que vive em mim. Eu alcanço, respectivamente, tudo o que está à minha volta e dentro de mim. E feliz com a minha realização individual. Eu posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim. Eu quero lembrar vocês que eu sempre coloco... Eu tenho aqui... Eu mostro rápido porque eu não posso mostrar a marca. Eu coloco todos os dias. Às vezes o copo, mas normalmente eu coloco um litrão com dois litros d'água. Que é o tanto d'água que eu bebo por dia. Às vezes meu marido vem aqui e pega um copo. Mas, no geral, eu tomo esses dois litros d'água. Que é o ideal para a nossa saúde. Mas como eu tomo chá, tomo outras coisas. Café. Esse litro é perfeito. Eu sempre energizo ele. Ele tem efeito de remédio, de cura em vários setores da nossa vida. Então, eu vou... Eu deixo ele ali. Eu faço oração. Depois eu começo a beber água. Você deve fazer o mesmo, né? Vamos lá. A oração. Oração da riqueza da cigana do ouro. Amada cigana do ouro. Tu que fosses incumbida por Deus a espalhar pela mãe Gaia a energia da prosperidade. Tu, com a mobilidade do elemento ar, espalha os quatro ventos à luz dourada da riqueza. Tu que, com teus graciosos rodopios, nos agressia com melodioso tintilhar das moedas de ouro cigana. Tu, com teu sensual bailado, movimenta a vida financeira e material dos teus afiliados. Tu, com o vento dos teus leques, emana, embora todos os pensamentos, ações, carmas e crenças errôneas que nos impedem de prosperar. Tu, minha linda cigana do ouro, com sua bondade e amor ao próximo, é a salvação e a esperança de muitos. É a ti que eu peço auxílio nesse momento e em todos os dias da minha vida terrena. Tome minha vida financeira em tuas mãos, madrinha. Elimine minhas dívidas e minhas dúvidas. Dá-me a bênção de desfrutar da tua presença de luz. Me tome como uma amada filhada que precisa do teu auxílio e da tua tutela. Visite a minha casa essa noite, cigana. Inunda-me com tua poderosa energia radiante, Que a cada cômodo, por onde passares, seja harmonizado pela tua poderosa força e pelo seu poder. Que toda energia negativa de pobreza seja transmutada na energia do ouro e da riqueza. Visite a mim enquanto repouso e não possua as limitações causadas pela resistência e pelas falsas crenças enraizadas em minha mente encarnada. Inunda-me com a sua energia, o seu amor, minha madrinha. E com os fluidos harmonize essa água para que vire um remédio que me traga a cura física, mental e emocional. Me auxiliando dia a dia a me livrar de todas as minhas limitações e negatividades para assim vibrar na riqueza, no poder e no amor. Tenho fé e sei que com a bênção de Deus e a tua preciosa ajuda, eu estou realizando verdadeiros milagres em minha vida e, a partir de agora, pois eu sou o dinheiro que eu preciso. Eu sou a abundância divina, eu sou a riqueza absoluta, mas, acima de tudo, eu sou uma filha amada de Deus generoso, rico e abundante e uma protegida querida da poderosa cigana do ouro. Dex, um, dois, três, nós estaremos falando da semana do amor entre os dias 20 e 26 de setembro. Vamos lá? Vou pegar a energia de vocês no amor nesses dias, tá? Dex, um, dois, três, eu vou separar o deck três, o deck dois. Nós vamos começar com o deck um, a poderosa cigana do amor. A linda cigana, a vovó cigana, né? Poderosíssima aí, falando do amor na semana do dia 20 e 26. Eu acredito que junto com a vovó cigana vem a energia da cigana do amor, tá? Então, vamos ver o que tem a nos dizer. A energia para você que escolheu essa carta, você estará com a energia do sol. A tua energia é a energia do sol, a luz que irradia. Ai, meu olho coça, perdão, perdão. É uma luz que irradia forte. É uma luz que atrai amor. Mas você também está atraindo sexualmente olhares. Porque você está, você se comporta, você tem algo sensual bem aguçado nessa semana em você. Algo que atrai olhares, que atrai paixões, mas também sentimentos fortes. Energia do sol. Sim, será uma semana de muita luz e de muito amor. Se você perguntou algo com relação a alguém, sim, a resposta é sim. A foice, a chave, desculpa, eu só tive que interromper, porque alguém toca a campainha de vez em quando, não tem jeito. E aí fica com o dedão lá, né? Com razão, a cristal faz encomenda, tem que receber. Perdão. Os lírios dizendo um sim. Aquilo que você perguntou. Haverão cortes e decisões. Você estará tomando decisões. A carta do navio. A carta dos ratos. A carta das nuvens. A carta do livro aberto. A carta da casa. A carta da montanha. E a carta dos jardins. Se você se pergunta se haverão mudanças, transformações em algo que você está querendo eliminar. Sim. Eu vejo que haverão cortes. Eu vejo, inclusive, você tomando decisões para que esses cortes aconteçam. Você vai estar cheia de energia. Você vai estar deixando para trás tudo aquilo que te aflige. Vem mudanças nos seus caminhos. Todas as dúvidas serão esclarecidas. O livro se abre, o sol ilumina e te mostra aquilo que te deixava preocupada. Eu vejo, inclusive, na tua casa, onde você vive, passa por momentos complicados, né? Talvez a casa signifique onde você mora, a tua casa onde você resida. Ou talvez a casa, a tua vida pessoal. Você vai estar fazendo cortes, porque você vai se abrir a novos encontros, a novas situações, tá? Você, se você perguntou, eu tenho que... Eu vou viver essa história de amor, porque normalmente as pessoas perguntam, a pessoa me ama? Sim, a pessoa te ama. Nesse caso, a pessoa estará eliminando coisas que atrapalham, estará cortando tudo aquilo que atrapalha e não permite que vocês estejam juntos, tá? Então, aqui será uma semana de decisões favoráveis para você, porque eu vejo um grande encontro na tua vida, tá? Eu vejo você entendendo certas situações e eu vejo você com uma energia muito forte de despertar, não só paixões, mas sim sentimentos, tomada de decisões, você forte, você empoderado ou empoderada. Eu vejo você tomando a decisão certa, sim. Aquilo que você quer, que você perguntou se tal coisa vai acontecer para que... Digamos que você vive uma situação enrolada com alguém, e você se perguntou, essa pessoa vai tomar uma decisão com relação, essa pessoa vai me assumir, essa pessoa me ama, essa pessoa me quer, essa pessoa me deseja, vou sair com essa pessoa, a pessoa vai me ligar, tá? Sim, isso vai acontecer. E eu vejo que talvez você esteja com impedimentos de estar definitivamente com essa pessoa, então vejo você tomando decisões, mudanças acontecendo, toda essa dúvida, essa tristeza indo embora como as nuvens, você vai entender, né? Que são fases, você vai compreender, eu vejo você um tanto quanto fechado, preocupado com uma situação, essas barreiras sairão da tua vida, tá? O sim para tirar tudo aquilo que está atrapalhando você com relação ao amor, tá? Eu vejo os teus caminhos se abrindo, o corte de qualquer coisa que não esteja te permitindo caminhar. Eu vejo um grande encontro, você se encontrando, quando nós nos encontramos com nós mesmos, quando nós conseguimos entender que a vitalidade do amor e da vida está dentro de nós, e que nós não dependemos de nada nem de ninguém para ser feliz, nós somos felizes, tá? Então, essa semana eu vejo isso na tua vida, você tomando consciência daquilo que você quer e você tomando decisões para que isso possa vir a acontecer. Caso você perguntou sobre uma pessoa específica, então essa pessoa também estará começando a se movimentar para resolver paradas aí que impedem o relacionamento de vocês. Caso essa pessoa não tome essa atitude, eu vejo sim, você empoderadíssima, empoderadíssima, tomando a decisão de que rumo você deve seguir, ok? Mas a maqueta é uma tiragem extremamente positiva, onde decisões, eu vejo poeira voando, almofadas jogadas aos espaços, enfim, mudanças, mudanças. Talvez você até decida aí fazer uma viagem, viu? Transformações, sim, você está disposta a transformar uma situação. Você vem, inclusive, pedindo ajuda espiritual, né? Você vai conseguir. Se não havia comunicação, vai ter. Os passos me mostram comunicação. Você vai colher a felicidade, porque você entendeu que a felicidade depende unicamente de você. Quando você encontra com você mesma, quando você se encontra, se encontra, você é feliz, ok? Perdão. Vou pegar aqui uma carta do Ganesha. Olha só que perfeito. Lighting. Você assume a tua própria vida. Você tem o poder do direcionamento, do assumir a tua responsabilidade, a tua vida, ok? Obtchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 2. A Lágrima de Cristal. Esmeralda. Você que escolheu Esmeralda, está com o carro, a energia da lua. Você está um tanto... Existem duas situações. Talvez você esteja um tanto desligada, um tanto tranquila, né? Mas, para a grande maioria, aqui mostra uma pessoa romântica. Você, num momento romântico, num momento onde você quer desfrutar da companhia de alguém. Você quer estar, você quer namorar, você quer sonhar com alguém, você quer desenhar os teus sonhos a cada estrela cadente. Nunca esqueça disso. O urso. O envelope. Os lírios. Ai, o sim tem aparecido para todo mundo aqui. Falar sério. O buquê. A cobra. A cigana. A criança. O cachorro. Os trevos e aliança. O uau, 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 uau. Aqui me mostra que você é uma pessoa romântica, sonhadora, que sonha com a chegada de um grande imperador. Não importa se você é homem ou mulher, né? Você sonha com um amor puro, um amor verdadeiro, um amor fiel, aquele que seja só seu. Você tem o grande desejo de ter uma família. Você quer o buquê da felicidade. Eu vejo você, essa semana, empenhada nisso. Eu vejo que você está com um desejo muito grande por alguém. Eu também vejo que você tem medo de... Talvez você já tenha passado por pessoas infiéis, né? E agora você sonha com um grande amor. Essa semana eu te vejo bem romântico, bem romântica, imaginando uma vida de fartura. Uma vida abundante. Uma família, com amor, com alegrias, casamentos. E sim, tem aí nos teus caminhos uma aliança. Alguém, ou você já tem essa pessoa, já está com essa pessoa, ou alguém novo aí se aproxima, né? Para te dar todo esse panorama aqui. Eu vejo realmente o desejo da felicidade. Eu vejo que você, essa semana, estará sonhando, romantizando. Muito provavelmente você estará aí fazendo leida. Aliás, você estará, mesmo que inconsciente, quando você sonha com tudo de bom na tua vida. Com prosperidade, com amor, com sucesso, com alegria. Você atrai isso para você. Eu não vejo nenhuma dúvida. Eu não vejo nenhuma nuvem. Eu não vejo nenhum não, nenhum corte, nada. Eu vejo você tendo sonhos plenos. Eu vejo você fazendo, inclusive, exercício à noite e da lei da atração, tá? Eu vejo você podendo, porque você é uma pessoa poderosa e abundante. Se você está fazendo esse exercício da lei da atração e a oração da riqueza da cigana do ouro, você já está atraindo tudo isso para você. E essa semana, isso vai estar muito forte. Você vai estar confiante. Aproveite. Fique assim. Continue assim. Atrai isso para você. É isso que a Esmeraldinha quer dizer para vocês. Agora vamos ver. Não, isso aqui foi só uma... Bom, ok. Uma vez me disseram... O meu mentor me disse, não, que está... Você não pode desperdiçar nenhuma carta que cai. Vamos ver. Sim. Você consegue. Você pode. Você tem o poder. Lei da atração. Comunicação. Você está atraindo. A pessoa, inclusive, alguém aí vai se aproximar e vai falar com você. Você está protegida. A espiritualidade está aqui, do teu lado. A felicidade bate a sua porta. Você está no ar de graça, no ar de luar. Nunca esqueça que a lua é a madrinha dos ciganos. Você consegue. Tá? Eu peguei todas essas cartas do Vladimir que saíram, que caíram, que eu estava embaralhando e caiu esse monte. Caiu esse, né? Então, eu peguei. Dois, quatro. São exatamente as cinco cartas. Eu iria tirar cinco cartas. Então, está aqui o Vladimir colocando. Persista nos teus sonhos. Não desista nunca, porque a espiritualidade já lhe ouviu. Ok? Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Não é de graça. Nós vamos para o deck número três. A grande, linda, maravilhosa, cigana do ouro. Vamos ver a energia que você, que escolheu a cigana do ouro. Eu peguei a leopardita, porque eu deixei a perita no apartamento e eu estou aqui em casa. Eu vou usar a leopardita para ela. Ok? Você está com a energia do enforcado. Meu Deus do céu. Você quer uma decisão. Você quer uma... Você está cansada da situação. Agora você quer. Você decidiu. Você chega a estar desesperada para tomar uma atitude. Você vai conseguir. Vamos ver aqui. Quando a gente decide mesmo, a gente se joga e faz. Não é assim? Está assim aqui. Cuidado. Não vá se afobar e fazer besteira. A carta da carta. Os trevos. Os ratos. Os pássaros. As raposas. São até duas. Não é nenhuma, hein? Uhul. O buquê. O caixão. A aliança. O livro. E a praça. Olha só. Aqui eu vejo a felicidade, uma aliança que pode estar em jogo, mas que também pode acontecer. Depende da tua situação. Talvez você deixe algo para trás para se abrir para um novo relacionamento. Porque uma coisa aqui é certa. Nós estamos... Se você vive um relacionamento que te deixa triste, que te deixa magoado, que te machuca, aos trevos com os ratos, é o machucar, os problemas que... Diários que vão te enchendo o saquinho mesmo, sabe? Aquelas picuinhas que vão, 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 vão e aí chega no final do balde e o balde derrama. O desespero de não aguentar mais uma situação. Se você está nessa situação, eu vejo que você há tempos vem observando. Você quer transformar, você quer ser feliz outra vez. Eu vejo também que você anseia por comunicar-se com alguém. Haverá uma grande notícia com relação a isso. Você estará abrindo o jogo dizendo que você quer mudanças. Você não quer mais uma determinada situação. A aliança se faz presente. Pode ser. Existem dois grupos aqui. Aquele grupo que quer se desfazer de uma aliança e se abrir para uma nova. Sucesso garantido. O encontro com a felicidade tão procurada. Porque a carta dos encontros que é do lado do buquê. Agora, se você quer uma aliança com alguém que não te assume nunca. Que fica naquele vai, vem, chove, não molha. Eu vejo que você vai dar um checkmate. Vai ser o literal da UDES. Decisão. Você vai querer uma decisão definitiva. Você está com a energia do enforcado. Você quer soluções. Para você, meio termo não resolve. Chá de camomila já não é mais a solução. Você quer uma decisão. Você está muito magoada. Você está triste. Você quer. Você já observou tudo. Você já analisou tudo. Você planejou. Você precisa. Você está esperta. Ou esperto. É agora ou nunca. Hora de tomar uma decisão. Essa semana você vai estar uma pilha. Eu tenho certeza. Aqui eu não vejo ninguém muito calmo, muito tranquilo não. Viu? Aqui eu vejo pessoas querendo mudar uma situação. Não sei que situação vocês se encontram. Mas aqui eu vejo vocês. E vocês vão conseguir. Porque cuidado para não se precipitar. Ou enforcado. Às vezes faz cagada. Na última hora, na hora da corda apertar. Ele ainda quer voltar. Não dá mais. Então, tome cuidado. Pense bem. Analise bem. Estude bem a situação. Veja o que você vai fazer. Mudança sempre é bom. A gente não pode ficar triste. Mas a gente, às vezes, às vezes, em 99% dos casos, na hora de uma decisão, a gente tem que deixar o lado razão falar mais alto do que o lado emoção. E olha que eu sou a cigana do amor te dizendo isso. A mulher, os peixes, as nuvens, a cobra e o urso. esse homem ou essa mulher que escolheu esse deck já se empoderou. Está decidido. Decidido. Olha, esse homem ou essa mulher tem a energia do imperador. Está decidido a resolver uma situação. Os peixes e a lua, as nuvens, perdão, mostram você decidida a prosperar. Você não quer mais confusão, você não quer mais dúvidas, você quer certeza. As nuvens já estão indo embora, estão clarinhas, já choveu, já tinha que dar tudo no que deu. Aqui você está decidido, você tomou a decisão, você se empoderou e você quer prosperar. Você está com a energia de quem já não aceita mais algo que não... Você se sente muitas vezes traído, traído, traída. E é por isso que você está tão louco e tão furioso ou furiosa. Você quer tomar uma decisão. Eu vejo aqui algo muito sério nessa semana, uma decisão muito grande da tua parte. Vamos ver aqui o que que é... O Ganesha quer dizer para nós que escolhemos o deck número 13. Eu até acho que para o número 2 eu não peguei a do Ganesha, mas ok. ou a 1 não sei. Dentro de você, dentro de você, você já tomou uma decisão, você sabe o que você quer. E por você saber o que você quer é que você está nessa situação, nesse ponto. Você já não quer mais deixar como está. Você quer uma solução. Para você, eu sei que na semana do 20 e 26 será uma semana bastante pesada, porque você vai estar aí tomando decisões importantes. Às vezes, é preciso. E nós nunca temos como fazer omelete sem quebrar os ovos, não é verdade? Então, às vezes, é preciso chutar o balde, mudar tudo para ser feliz depois. Porque a felicidade está aqui. Está batendo na tua porta, está pedindo para entrar. Só que é necessário que você tome a decisão de ser feliz, ok? Ob-tchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. e eu te amo.